Olá, estudantes! Dando sequência às discussões a respeito da nossa disciplina, Tópicos Especiais 1, que tem como temática a avaliação educacional, nesta videoaula nós trataremos a respeito de três modalidades específicas da avaliação. Como vocês podem ver nessa imagem? A partir dos estudos do professor Afonso, nós temos aqui alguns níveis sociológicos da avaliação. O primeiro nível, e o mais amplo, vamos pensar aí numa perspectiva global, é o nível mega sociológico e tem a ver com os processos de avaliação que se dão no âmbito internacional e que acabam influenciando também os contextos nacionais. Na sequência, nós temos aqui o nível macro sociológico, que diz respeito à avaliação desses temas, que está diretamente relacionada à modalidade de avaliação em larga escala. Num nível um pouco menor, abaixo, nós temos o nível do meso sociológico que diz respeito à avaliação institucional, isto é, a avaliação que é realizada dentro da instituição de ensino e que pode se dar tanto em nível superior quanto em nível básico. Por fim, como a menor unidade numa escala local, nós temos os processos, então, de avaliação da e na aprendizagem. Esse processo, ele se refere à menor unidade do trabalho pedagógico, que é realizada no menor espaço também, que é a sala de aula, pensando aí numa visão global para uma visão mais específica. Dentro da sala de aula, os processos de avaliação, eles devem acontecer inseridos no processo de ensino aprendizagem. Então, dizem respeito aos processos, ao trabalho do professor e do aluno, ficando sob a responsabilidade do professor. Então, é a partir deste entendimento da concepção trazida pelo professor Almerino de Janela Afonso, que eu organizei a discussão dentro dessas três modalidades. A avaliação em larga escala, a avaliação institucional com ênfase na educação básica e a avaliação da e na aprendizagem. Bem, a primeira delas, a avaliação em larga escala, ela pode ser encontrada também na literatura como avaliação externa ou então como avaliação desses temas. Então, quando vocês forem estudar ou pesquisar, pode ser que esses termos, eles sejam encontrados, porque eles também são utilizados para se referir a esta modalidade específica de avaliação. Bem, qual que é a função da avaliação em larga escala? A proposta dela é acompanhar a qualidade dos processos educacionais das redes ou dos sistemas de ensino em todo o país. Em nível de educação básica, no Brasil, nós temos o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E é dele que nós teremos, então, o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Conhecer esses processos é importante, porque é necessário compreender qual que é a leitura que esse tipo de avaliação faz em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Tem uma autora, a professora Flávia Albino Verli, que ela faz uma comparação muito interessante sobre a avaliação em larga escala. Imaginemos que estamos mirando, que estamos olhando numa vista aérea para uma floresta. Quando nós olhamos para esta floresta, dificilmente nós veremos as especificidades das muitas plantas e árvores que aparecem nessa floresta. Ela diz assim, que dificilmente veremos a laranjeira, suas flores e frutos. Por que será que ela faz essa comparação? Vamos trazer isso para a discussão dentro da avaliação. As avaliações em larga escala, elas funcionam mais ou menos como essa analogia feita da floresta. Por que? Elas nos dão indicativos, parâmetros de uma visão geral, uma visão mais abrangente. Nós jamais teremos as especificidades de cada contexto, de cada escola, de cada sala de aula. Então, essas avaliações, elas são feitas e pensadas em aspectos mais gerais. Por isso, quando indagamos os produtos daquilo que ela coleta, as informações coletadas pelas avaliações externas, nós temos que saber que perguntas fazemos a elas. Porque elas têm uma intencionalidade. E elas só nos darão respostas a partir dessas intencionalidades. É fato que na academia não se tem consenso a respeito das avaliações em larga escala. Por que? Como eu falei para vocês em um outro vídeo, as avaliações, principalmente as decorrentes desse processo de larga escala, elas são produtoras das políticas. Então, elas traçam parâmetros de qualidade para as escolas. Mas não podemos esquecer dessa amplitude, dessa abrangência que esses parâmetros, eles assumem nesse processo. Uma vez que elas produzem políticas, elas também dão ao Estado um papel de avaliador. Por quê? Quem propõe as avaliações externas não é a escola. São atores, organismos externos à escola. Em especial, a partir aí dos governos. Seja ele no âmbito federal, municipal ou estadual. Porque se no âmbito federal nós temos o Saeb, nós temos também os municípios e os próprios estados se organizando nesse sentido de acompanhamento da qualidade dos processos educacionais e suas redes. É importante entender, quando nós falamos aí de acompanhar a qualidade, as discussões sobre qualidade, elas se fortalecem muito a partir dos anos de 1990. Nós teremos também na própria Constituição Federal e assumido pela própria LDB, a 9.394 de 1996, essa ideia de qualidade para a educação sendo trazida. Contudo, é importante pensarmos a que qualidade, de que qualidade nós estamos falando. E para decidir, para definir essa qualidade, isso tem a ver com aqueles pressupostos que já falamos, a respeito das concepções teóricas que nós temos. Ou essas concepções, elas se direcionarão numa perspectiva de uma educação voltada para princípios mercadológicos, ou então a educação, ela se voltará numa compreensão de que ela pode ser um processo favorecedor da emancipação das consciências. Na sequência, nós temos a avaliação institucional. O que é a avaliação institucional, ela objetiva? Bem, ela objetiva conhecer, analisar e avaliar a escola em sua totalidade, a escola ou a instituição de ensino. No ensino superior, essa é uma avaliação que já está consolidada, porém, na educação básica, não é bem assim. Por quê? Ainda nos faltam conhecimentos e recursos para identificar as concepções teóricas e metodológicas para se proceder à avaliação institucional. Em muitos lugares, ela nem é falada. A avaliação institucional, ela objetiva um olhar total para as atividades da escola, mas não é qualquer olhar. É um olhar coletivo, que demanda a atenção de todos os profissionais, de todos os atores envolvidos na escola, de toda a comunidade escolar. Ela não objetiva medir de forma isolada essa instituição. Por isso que ela tem que ser um processo coletivo. Por ser um processo coletivo, ela está intimamente ligada com o projeto político-pedagógico. A professora Ilma Lancastro Veiga vai dizer que a avaliação é a partida e a chegada do projeto político-pedagógico. Por quê? Porque é neste projeto que estão manifestadas todas as intenções que nós temos para a nossa instituição de ensino. É neste projeto que nós dialogamos, refletimos e expressamos os nossos acordos a partir daquilo que nós acreditamos como fundamental para a instituição escolar. Por que eu digo acordos? Porque na escola convivem atores com diferentes perspectivas, com diferentes interesses, são espaços de relações de poder e também de disputa de interesses. Mas no processo político-pedagógico, na produção desse projeto, na produção da avaliação da instituição, são os momentos de diálogo em que nós estabelecemos alguns acordos pensando em um bem comum, que é o processo de ensino-aprendizagem que se dará no contexto dessa instituição. Alguns autores vão distinguir que a avaliação institucional, ela pode acontecer também internamente ou externamente. A nossa discussão na disciplina se pautará principalmente no aspecto interno, que também é chamado avaliação interna ou autoavaliação da instituição. Por quê? Porque nós queremos exatamente exercitar, discutir o exercício que os atores da instituição têm em autoavaliar-se. Avaliar os processos que decorrem de suas ações, de suas intencionalidades, pensando na escola como um todo. Por isso que não podem ser processos isolados. E uma das intenções e finalidades desse tipo de avaliação é justamente as perspectivas de melhoria. É o momento de parar para ver e rever aquilo que está funcionando, que temos como pontos fortes, e aquilo que não está indo tão bem e que precisa ser revisto por todo o coletivo da escola. Desse modo, não tem a intenção de expor publicamente as fragilidades de uma instituição ou então até mesmo de punição. A avaliação da para-aprendizagem, ela é entendida como uma prática social e que tem a finalidade então de revelar a qualidade dessa realidade observada, ela tem a intencionalidade de perceber os processos que se dão no contexto da sala de aula. Quando nós falamos em avaliação da aprendizagem, nós podemos pensar em uma perspectiva mais voltada para a avaliação somativa. O que vem a ser a avaliação somativa? A avaliação somativa vem do próprio nome SOMA. Indica uma verificação ou uma apreciação ao final de um processo. Contudo, quando nós paramos para olhar o progresso da aprendizagem dos nossos alunos apenas ao final do processo, nós já não temos a possibilidade de intervir no processo enquanto ele está acontecendo. Por isso que nós temos uma outra concepção, que é a avaliação formativa, que deve acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas não como uma somatória de aplicação de instrumentos de avaliação, mas sim com a ideia de formar, de pensar esse processo de formação. Isso não significa que nós vamos deixar de lado ou jogar fora a avaliação somativa. Ao contrário, elas têm especificidades, mas elas têm pontos de encontro. Elas têm um espaço de interseccionalidade. E o nosso desafio é encontrar justamente o equilíbrio desse espaço. De que forma nós podemos pensar essas duas formas de perceber a avaliação, esses dois aspectos da avaliação, a fim de que eles, de fato, dêem conta, de perceber toda a dimensão do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação somativa, quando tomada sozinha, nessa perspectiva de medida, que está muito vinculada à cultura meritocrática que nós temos em vários processos, e isso acaba não sendo diferente também no processo de ensino-aprendizagem e de avaliação, ela tem uma perspectiva linear. É como se ela separasse, se ela estivesse separada, desculpa, do processo de ensino-aprendizagem. É como se esse processo acontecesse ao decorrer de todo um semestre, um ano letivo, ou um conteúdo específico, e a avaliação fosse um processo posterior, apenas para verificar como que se deu ou qual que é o produto do processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, a avaliação somativa, ela tem uma matriz circular, pressupondo essa ideia de continuidade, interação social dos processos, integração dos processos de ensino-aprendizagem, a participação ativa dos estudantes, os instrumentos variados dentro do processo, e também a produção de feedback. O feedback, ele é um processo muito importante dentro da avaliação. Por quê? Alguns estudos vão apontar que o feedback é o momento em que o aluno consegue ter a percepção do seu processo. Desse modo, ele constrói autonomia e também assume a responsabilidade para perceber como que ele está se desenvolvendo no processo. Essa responsabilidade, não no sentido de culpabilização, mas no sentido de acompanhar o processo. Claro que o feedback, ele pode ser dado oralmente, por escrito, ele não é qualquer processo de devolutiva ao aluno. Ele precisa ser estruturado de uma forma que, de fato, o processo de aprendizado seja acompanhado. Além disso, o que é importante nós nos atentarmos em avaliação da e para aprendizagem? O que é importante, então? Os instrumentos de avaliação, e nós vamos ter uma discussão dentro da nossa disciplina para pensar que instrumentos que são esses que coletam informações para a avaliação, e também os critérios que devem ser muito bem estabelecidos. Se nós não tivermos critérios claros e instrumentos de coleta de informações aí bem construídos, certamente nós prejudicaremos o acompanhamento, essa leitura da qualidade da realidade que está sendo observada, que nesse caso é a aprendizagem do nosso aluno. Vista deste modo, pela junção desses dois aspectos, a avaliação diz respeito ao processo como um todo, o processo na sua totalidade, indicando ao aluno que processo é esse e qual é o desenvolvimento dele dentro do processo, e também indicando para nós, professores, aquilo que precisa ser visto e revisto na nossa prática pedagógica. Eu desejo a vocês bons estudos, uma excelente caminhada nesta disciplina, e seguimos lá na plataforma e pelos outros meios de contato para discutirmos e aprofundarmos a temática avaliação educacional. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho